É a possibilidade de todo dia ser um novo recomeço que me tira da cama e me dá asas para criar. É a capacidade que temos de transformar o dia de alguém que me inspira a ser uma pessoa melhor. É a descoberta diária sobre quem eu sou que me incentiva a motivar você a fazer o mesmo e se olhar com mais carinho. Ao compartilhar as minhas buscas, quero motivar transformações. Ao compartilhar meus desafios, quero exaltar o poder da vulnerabilidade e do autoconhecimento como caminhos para evolução e não fraqueza. Minha ferramenta de expressão é a escrita, minha religião é o amor e o filtro que dá tom à minha vida é positivo. Não me limito sempre em movimento e em busca da minha melhor versão. Minha ferramenta é obrigada. Minha ferramenta é obrigada ao discipulado. Luiz, como vai? Tudo bom? Eu sou o Graco, sou arquiteto, sou um dos coordenadores da Camilo Bike Tour. A ideia, então, é mostrar a cidade de um jeito diferente. A gente mostra já há oito anos Brasília de bicicleta para as pessoas. Maravilha! E qual é a rota que a gente vai fazer hoje? Então, a gente vai fazer hoje a Rota Eduardo e Mônica. É uma rota pequena, mais ou menos, aproximadamente umas três horas e meia. E faz parte de um... é onde a gente conta um pouquinho dessa história do rock nacional. Na verdade, é parte de uma rota muito maior. Brasília foi... ganhou esse título aí, Brasília é capital do rock. É um projeto do Felipe Ceabra, do pessoal da Secretaria de Turismo. E mostra 42 pontos que são importantes na história do rock nacional. Então, se você aponta ali no QR Code, você consegue ter acesso a esses 42 pontos. E escolher se você quer conhecer a pé, de bike ou de camelo. Não é mesmo? Nada melhor que conhecer uma cidade como um local, como um nativo em um camelo. Então, vamos dar essa volta. Eu estou animado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, essa é a Praça Eduarda. Eduardo e Mônica dizem que Brasília não tem praça. Então, aí, Luiz, a Praça Eduarda e Mônica é um lugar onde tem aqui as cifras da música. Qualquer pessoa pode... nunca ouviu a música, mas pode tocar essa música. Uma música icônica da história, né? E esse ponto marca... é um ponto importante da escala bucólica do projeto idealizado por Lúcio Costa. Brasília é de Lúcio, não é de Oscar. Oscar fez vários projetos, mas Brasília é de Lúcio Costa. A genialidade de Lúcio está em vários lugares. E esse é um dos lugares. Esse é um dos lugares. O parque é o maior exemplo da escala bucólica pensada por ele. É o lugar onde o brasiliense se diverte aos domingos. Aqui, o parque, por incrível que pareça, se tiver um show... Sem show, ele já vai pra 50, 60 mil pessoas num domingo. Se tiver um show, um espetáculo, pra mais de 70 mil pessoas. É impressionante. Eu faço parte desse número. Quando eu estou aqui, eu venho sempre. Eu sou na semana. Legal. Eu quero mostrar pra você... A gente quer mostrar pra você um lugar icônico, que começou a ser icônico por conta do filme Eduardo e Mônica. Aqui, pertinho. Vamos lá? Vamos. Esse é o conjunto de banheiros do Parque da Cidade. E aqui, o que mais se chama aos olhos é o projeto de Glauco Campelo. E o que chama, salta aos olhos, é a inspiração aqui do Artes Bucão. É fantástico, Luiz. São azulejos do Artes. São azulejos. E isso virou uma... Todo mundo quer conhecer, porque aparece no filme Eduardo e Mônica. Maurício. Exatamente. Aparece no filme, né? No momento... O filme inspirado na música Eduardo e Mônica. No momento que Eduardo e Mônica estão sentados. E eles estão... Acho que ele está ouvindo uma música. E aí começam a cantar juntos a música da Bonitair, Total Eclipse of the Heart. E virou meio que uma demanda, sempre que as pessoas vêm fazer os roteiros da Camelo Bike Tour, de passar nessa que foi uma das locações do filme. E essa estação de serviço, com esse banheiro, é um exemplo do que Brasília é conhecido internacionalmente, né? Como urbanismo moderno e um exemplo de arte integrada à arquitetura. Então, o Gatos do Vulcão foi um desses pioneiros que vieram para Brasília, se apaixonou pela cidade. E hoje nós temos mais de 200 obras, tanto dentro e fora dos edifícios, que são de Gatos do Vulcão. E dentro dessa escala bucólica, que tem o paisagismo também diferencial do Roberto Bulemarx. Reconhecido também mundialmente. Reconhecido mundialmente e também um dos fatores que fizeram Brasília ganhar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A maior tombada preservada do mundo em 1987. Então, Luiz, essa é a 303 Sul. E esse bloco, o bloco B, no apartamento 202, que até onde consta ainda pertence à família, era o apartamento onde o Renato Russo morou. Ele morou aqui e daqui ele descia para fazer algumas apresentações na adega que ficava aqui no Cine Centro de São Francisco, aqui embaixo. É um lugar que também tem a placa da Brasília Capital do Rock, exatamente por conta da importância histórica, né? Que era o lugar onde o Renato vivia. E muito provavelmente compôs várias músicas aí nesse apartamento. Muito provavelmente, exatamente. Aqui, ó, segundo andar, aqui no canto, né, da empena do prédio, esse andar aqui. Show de bola. Fazia ensaios aqui embaixo, com certeza. Vamos continuar essa turma. Obrigado. 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 E a gente complementa com isso aqui. Olha que bacana essa máquina do tempo que a gente tem. Olha aí, Luiz, olha que bacana. A construção... Olha... O teatro galpão, o galpãozinho, fazendo isso aí na década de 70, né? Essa foto da década de 70, mostrando exatamente já como espaço cultural. Já tinha deixado de ser um barracão da SEB. Esse aí mesmo. A gente tá na W2Sul, né? Mas aqui na frente a gente tem uma foto da W3Sul, que era na frente apenas na vida comercial, que é a W3Sul. Então, o teatro galpão, galpãozinho, é um local onde agregava as bandas, a feira de música toda segunda-feira. Então, os artistas como a Borto Elétrico, a Blitz, X64, uma das bandas seminais do rock de Brasília, também tocaram aqui, Renato Matos, né, o da Terra. Então, é um local icônico pra cultura, pra história do rock de Brasília. Que hoje, chamado Espaço Cultural Renato Russo, em homenagem ao líder e vocalista do Legião Urbana. Perfeito. Eu não sabia da existência da lojinha dos artesãos de Brasília. E eu achei esse coletivo uma ideia sensacional. Seja bem-vinda à nossa loja. É uma loja colaborativa. São 40 artesãos. Tem vários artesanatos, vários artesãos aqui, são todos peças autorais. E todos aqui são sediados pela Secretaria de Turismo, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigada. Vou dar uma olhadinha. Fique à vontade. Conhece bem o trabalho, esse corpo talentoso aqui. Vou apresentar, então. Vou apresentar meu trabalho. São caixas em cartonagem, todas cortadas e feitas à mão. E o cheirinho? É, é a minha identidade olfativa. Inclusive, é todo o trabalho, aqui é todo bordado à mão. Todo o meu trabalho é feito. Nossa, gente, que coisa linda. Tem caixinha pra quase tudo. Se não tiver, a gente inventa. Aqui, ó. Você fala a necessidade, você faz a caixa. Exatamente. Faz a necessidade, eu faço. Você fecha aqui, ó. Ainda fica... Ah, não, gente. Que amor. Olha isso pra unha. Tem bijuteria, tem maquiagem, tem de lápis, tem bordados ali, tem os bordados à mão. Sensacional, inclusive, a funcionalidade dele, que a cada três meses abre espaço pra novos artistas promoverem o seu trabalho. Achei a curadoria impecável, muito legal e criativa, que vai desde artigos de moda quanto artigos de casa, decoração, utilidade, pra criança, tudo muito bem feito, com muito cuidado. O fato dos próprios artistas estarem lá na loja pra poder apresentar o trabalho, fomentar a economia da nossa cidade é de extrema importância pra continuar motivando essas pessoas a trabalhar, fazer a economia girar e trazer o olhar pra nossa cidade, que é muito rico. Então, se a gente consegue fazer esse incentivo, a chance dessas pessoas ganharem outras cidades, ganharem o mundo e levarem com elas o nosso nome, o nome da nossa cidade, isso é muito potente pra todo mundo. A CIDADE NO BRASILE O Enfino é um negocinho à parte, assim, no meio da Asa Sul, num lugar onde muitas pessoas passam no dia a dia, mas não dão muita coisa, fizeram um conglomerado de restaurantes, lojinhas, espaço cultural fantástico. Ele tem um arzinho meio europeu de mercadinhos e coisas, por exemplo, que eu fui em Lisboa, que eu fui em Madri, em Brasília. Então ele é estilosinho, alternativo, tem um pouco de tudo, um jeito diferente de servir. Então você vai no balcão, pede, todo mundo serve o quê? Mesas compartilhadas, uma lojinha vintage, que eu sempre fui rata de brechó e vintage. Então amei a curadoria, realmente, de coisas antigas. Fiz umas aquisições, achei um espaço super descolado. E eu adorei ver o palco, todas as possibilidades. Então realmente é um lugar para você comer, um lugar para você comprar, um lugar para você se divertir. Promove a cultura e o entretenimento. Amei, 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 de verdade. Achei muito... uma proposta muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui. Eu sou o Miguel Galvão, sou economista, nascido em Salvador, mas vivindo aqui em Brasília desde os um ano de idade. Sou aqui na cidade responsável por um projeto chamado Piquenique, que completou 10 anos em 2022, que é uma forma genuinamente candanga que a gente desenvolveu para as pessoas estarem podendo interagir, encontrando, trocando. Como se fosse uma releitura da Quernesse. E em 2019, dado uma demanda do Piquenique por empreendedores da cidade de ter uma vitrine acessível no plano piloto aqui em Brasília, a gente desenvolveu esse projeto, chamado Infino, que está localizado na 506 Sul, e que surge como uma forma de ajudar nessa revitalização dessa avenida que já foi a principal da cidade. Então a ideia que eu estava explicando é a questão do one-stop-shop. Em Brasília você tem muita dificuldade, porque você nunca consegue resolver tudo o que você precisa num único lugar. A não ser que você precise ir num shopping, que é algo que as gerações mais novas não se sentem tão bem acolhidas. Então, você precisa ir num restaurante, aí você quer ir na farmácia, você quer cortar o cabelo, você tem que pegar o seu carro, ir nesses três lugares, parar três vezes. Então, poxa, isso a gente entende que é um conceito de urbanismo antigo, atrasado. O que a gente quis fazer aqui é que você vem e para no Infino, que seja para comer uma coisa, para cortar o cabelo, e você resolve várias outras coisas. Só que tendo sempre o quê? A criatividade como o fio condutor, como o eixo. Então, você vem assistir um show, tem o potencial de fazer uma tatuagem, de comprar um presente para a namorada, de comer uma comida com um amigo, de ver um grafite, de interagir com a praça da sua cidade, esbarrar com o conhecido. Então, a ideia é justamente criar um ponto onde as pessoas se encontrem de forma espontânea, descompromissada, mas tendo esse eixo, que seja a criatividade, a economia criativa. A gente tem essa visão que Brasília tem o potencial de ser um grande celeiro na América Latina, de talentos, de criadores, e essas pessoas precisam ter uma plataforma para se encontrar. E aí tem uma solução que é muito comum em outros centros urbanos mais antigos e tradicionais, só que em Brasília não, que é a solução da galeria. Em Brasília a gente não tem galeria. Não é algo que é comum do nosso dia a dia. Você tem uma ou outra ali e tudo, mas assim, nada muito em destaque, como você vê em São Paulo, que tem uma galeria ouro fino, que tem uma galeria do rock. Então, a ideia foi a gente, poxa, será que a gente consegue requalificar esse conceito de galeria vinculado com as essências de Brasília e com algo que faça sentido para a experiência, para a realidade candanga, desse nosso pós-modernismo tópico? E aí foi quem desenvolveu esse espaço. Acho que isso aqui vem se consolidando como uma vitrine da cultura alternativa brasiliense. E não tenho dúvida que iniciativas como essa, de trazer visibilidade para esse tipo de ação, para quem está vindo de fora, para quem quer conhecer Brasília por um outro olhar, é muito valioso. Acho que só de você vir aqui na Praça das Avós e ver que tem um circuito de grafite, todo feito com mulheres grafiteiras, onde você está dando oportunidade para as mulheres contarem a história, ter uma visão feminina sobre o passado, presente e futuro da cidade, acho que já é algo que muito dificilmente a gente vai encontrar paralelo em outro lugar do país. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Obrigado.